E o Renato da Zona Sul de Porto Alegre está parabenizando a transmissão da TVE em alta definição e ele está assistindo tudo lá pelo nosso site, tve.com.br Esse raiô, o sol, é o que quito premiando no cinema Cine na arte, se quer ver mais, é no palácio dos festivais Esse raiô, o sol, é o que quito premiando no cinema Cine na arte, se quer ver mais, é no palácio dos festivais Doce aroma que se espalha pelo ar Chegou a paz com o chocolate e veio a pensabilidade Paraíso refletido em um mini-mundo Onde tudo é possível, vacílio profundo Turismo, desde a terra prosperar Hotelaria, hospedar Gastronomia, genial Natal chegou, que festa Estrelas brilham lá no céu Gramado é luz que encantou Papai Noel Ao despertar do sonho a criança em você Vambora, vambora, vambora Amor e alegria Grindo, grindo, grindo Grindo, grindo Corpo guerreiro Corpo guerreiro E batalha e conquista Tem festas que atraem o Brasil inteiro E blocos brincando nos salões Colhendo o painado de um lago negro Soldatinho de chumbo Guardam nossos corações Esse raiô Você acompanha o desfile, o início do desfile de Império do Sol Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco Você vê aí, imagem da comissão de frente De Império do Sol Mostrando ali O famoso Quiquito de Gramado É a escola lindamente vestida, né, Newton? Pelo que a gente já consegue perceber Dessa primeira arrancada Depois que passa a faixa amarela Os destaques muito bem vestidos A gente já conseguiu visualizar Pelo casal de mestre Sally Porta Bandeira Que foi entrevistado no início Inclusive a porta estandarte também Lindamente vestida E a gente tá vendo lá o primeiro carro alegórico E a Lúcia, que também é da Zona Norte, telespecradora Tava falando assim, que nós falamos em emoção, né E ela imagina a emoção de estar em cima de um carro alegórico Você já esteve aqui? Já, já estive, já fiz parte Sempre quem me colocou nessas situações Foram duas pessoas Uma Sérgio Peixoto, que está aqui do nosso lado E outra, o Mano Brum Eu vim, inclusive, na Copacabana Que desfila hoje Vim representando, na época Uma das teodoras do Sérgio Peixoto Vim em carro alegórico O Mano Brum, que também é um grande carnavalesco Do Carnaval de Porto Alegre Também já me colocou nessa situação E é muito emocionante Porque o que acontece? A escola sempre vem com o tema enredo Vem contando E as pessoas que vêm dentro daquele carro alegórico Elas fazem parte daquilo que o carnavalesco quer colocar Então tu tem a responsabilidade De vir, de alguma forma, dramatizando Aquilo que ele te colocou como responsabilidade de estar ali Porque a pessoa que está avaliando Ela também está verificando Qual a representação daquelas pessoas dentro do carro Então o Sérgio também pode falar muito bem disso Que quando ele veio falando sobre as teodoras na Copacabana As teodoras vinham sendo faladas desde a comissão de frente Até o último carro Então todos os carros alegóricos da escola Tinha uma representante de teodora Desde as mais novas até as mais velhas É isso né Sérgio? São devaneios que os carnavalescos têm São sonhos Na realidade a gente vive disso E o carnaval é transportar A gente dorme, acorda, toma café da manhã Idealizando, pensando a proposta que a gente vai fazer E essa proposta que o Perto do Sol está trazendo É uma proposta interessante Porque deu para perceber e ler aqui na sinopse do enredo Que é um menino que conta o enredo É um sonho que ele tem Ele conversa com a mãe dele Dizendo a paixão e a adoração que ele tem programado E a partir daí ele sonha, ele dorme E começa a sonhar E a gente vê isso na comissão de frente Ali está o sonho do menino Ali está a questão dos quiquitos Da sua importância Mas à medida que o desfile começar a ocorrer As pessoas vão poder perceber isso Que é um sonho do menino Esse sonho acalantado De conhecer, de estar presente Nessa história de Gramado Acho que o enredo está sendo Já no seu início Bem contado, bem desenvolvido E vem trazendo a coroa Com o sol que é o seu símbolo Num tripé à frente do primeiro carro Para depois já trazer o carro Propriamente dito Que é aquele pódio de entrada Que todos nós conhecemos da de Gramado E já no início A comissão de frente também mostra Alguns dos símbolos E das maiores festividades de Gramado Que é o Natal A própria temporada de Páscoa O chocolate de Gramado São coisas que estão dentro deste enredo Claro, não poderiam faltar Desde mais Doce aroma que se espalha pelo ar Chegou a Pásco O chocolate Vem a festa brilhada No paraíso refletido Em um mini mundo Onde tudo é possível Vazílio profundo Turismo fez a terra prosperar Hotelaria, hospedal Gastronomia genial E tem raiz colonial Aí você vê Num dos carros alegóricos O secretário de cultura de Gramado Em Gramado, Sérgio Tem um desfile muito bacana No final do ano Durante o Natal Luz E as ruas de Gramado São invadidas por vários sonhos De muitos meninos E de muitas famílias Porque é incrível, né? Quando você passeia pelo Brasil Você vê como Gramado Está na rota E no sonho de turismo De todo o brasileiro Não tem nem dúvida E já deu pra perceber Porque nós temos um material Que a imprensa recebe É que tudo isso Tá contido no desfile E aqui nas alegorias Os carros Que viram um número de quatro No desfile do Império do Sol O último carro Vem falando do Natal Luz Que é esse É... Grande evento Aí está Tânia Entendeu? A esposa do Miro Ela que é uma das comandantes Da escola Ama, dorme Respira Vive essa escola Não é? Tanto a Tânia Quanto o Miro A Jéssica Que é a primeira porta-bandeira Filha deles E dá pra ver No início Já no início Do desfile O enredo Está sendo contado O enredo Está sendo mostrado Até porque O caderno Que os jurados recebem Na sinopse do enredo Se percebe Que existem Palavras gripadas Que é aquilo Que o carnavalês Que a diretoria da escola Pretende mostrar na avenida Até porque contar Num desfile Cinquenta, sessenta minutos Com treze, quinze alas Toda uma história de gramado É muito complicado Tem que fazer um recorte, né? Sim Mas a realidade O Império do Sol Não pretende Com esse enredo Contar a história de gramado Ele está neste sonho De menino Contando e mostrando Os principais momentos Os pontos aqui As festas A gastronomia A hotelaria E principalmente Essa questão Da época da Páscoa Da época do Natal Desses grandes eventos Que gramado tem Durante o ano Então, o senhor Leopoldo Está invadindo A avenida Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco Representando A região metropolitana De Porto Alegre No grupo Intermediário A Ele é uma das escolas Que disputa o título Para voltar Para, quem sabe Voltar Ao grupo especial Do Carnaval de Porto Alegre E região metropolitana É no palácio A primeira Porto Alegre A primeira Porta Bandeira Ela é filha Do Miro Presidente da escola E da Tânia Que também já foi Presidente do Império do Sol E como ela mesmo colocou Há 20 anos Ela sai conduzindo o pavilhão E há 15 Como primeira Porta Bandeira Então, o Joel Dentro do Império do Sol O ano inteiro Acontece um projeto De Mestre Sala E Porta Bandeira E Porta Estandarte E muitos dos destaques Da escola Saem de lá Porque eles fazem Esse trabalho De trazer a comunidade Para dentro Da quadra do Império do Sol E ensinar A arte da dança Do Mestre Sala Da Porta Bandeira E da Porta Estandarte A Vila Isabel Que você citou É de Viamão Exatamente Ela é de Viamão Então a gente tem Essa tradição aqui Das escolas do grupo especial Muito forte E a Vila Isabel Assim como o Império do Sol Também tem essa tradição De trazer por muito tempo As pessoas De dentro da comunidade Sérgio E qual é a importância Para essas escolas Da região metropolitana De estarem fazendo O seu desfile Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco Não tem nem dúvida Porque isso Com todo o respeito Que merece Uma coisa É a gente jogar Futebol Num campinho De bairro Numa praça Não é outra coisa É jogar no Maracanã Lotado Não é Todos nós Queremos de alguma forma E ser próprio Da raça humana Não estamos aqui Para criticar Absolutamente nada Mas não tem nem dúvida Ganhar o título Na sua cidade Vamos dizer No caso de São Leopoldo Que tem um carnaval Aguerrido Brigado Entendeu Tem Império do Sol Tem a própria Imperatriz Que teve problema aqui Mas que virá muito forte No desfile da sua cidade Ganhar o título lá É aquela coisa Da brincadeira Do pegar no pé Durante o ano inteiro E vir para desfilar em Porto Alegre Ganhar um título em Porto Alegre É simplesmente passar de grupo Ou seja Ganhamos o grupo A Estamos ano que vem No grupo especial Ora O grupo especial É cachê de outro valor O grupo especial É uma outra dimensão Então tudo isto é importante E as pessoas Adoram desfilar As pessoas gostam de desfilar Desfilar O caso do Império do Sol O caso das escolas Da grande de Porto Alegre Eles têm esse privilégio Porque eles desfilam No mínimo Com certeza Duas vezes Quem sabe até três Se a escola Ganhar o título Desfilam Em determinada data Na sua cidade Desfilam em Porto Alegre E estão sujeitos A um terceiro desfile Coisa Que boa parte Da escola De samba De Porto Alegre Tem uma oportunidade só Está aí o caso Classificam Não é Para a noite das campeãs É cinco Seis escolas E as outras Os outros componentes Acabam desfilando Uma noite só Não é o caso Do Império do Sol É fundamental Até porque O Império do Sol Tem um trabalho Como a Kisic falou Durante um ano inteiro Se você chegar Na quadra do Império do Sol Durante o ano inteiro A quadra está aberta Estão trabalhando E isto é muito importante Porque a partir De abrires a tua quadra Ter um trabalho O ano inteiro Você começa a trazer A sua comunidade E trazer a comunidade É trazer A pessoa mais velha É trazer a criança É trazer o homem É trazer Famílias inteiras Para dentro da escola Vamos ouvir o samba Então de Império do Sol Natal chegou Que festa Estrelas brilham Lá no céu Gravada é luz E ele cantou Papai Pai 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 Desse Pai O Desse